Fala, meus queridos amigos das redes sociais do WhatsApp, em especial a um grande amigo meu, como se fosse um pai pra mim, né? Me acompanhou desde o começo da minha trajetória, nosso querido amigo Gilberto Vulgo Pelé, meu querido, hoje é o dia do teu aniversário, tá fazendo 65 anos, né Gil? Então, muitos anos de vida pra você, com muita paz, saúde e alegria, que Deus continue te dando muita saúde e te abençoando cada vez mais, viu Gil? Grande abraço pra você e você sabe que eu sou eternamente grato a você, meu querido, a nossa amizade que dure por muitos e muitos anos, tá bom, meu querido? Eu e o Gil, a gente já se conhece há mais de 25 anos de idade, o Gil foi o cara que me deu o primeiro galo, que me incentivou a criar os galos, então Gil, um grande abraço pra você no teu coração e um grande abraço e mais um abraço. Tchau, meu querido, com Deus, feliz aniversário. Fala, meus queridos, essa daqui é uma pequena homenagem a um grande amigo, um ícone do galismo, nosso amigo Gilberto, vulgo Pelé, né? Pra quem não sabe, o Pelé foi o cara que me deu a primeira oportunidade, me deu um galo de presente e foi quem me incentivou a estar no galismo, né? Me ajudou, muitas das vezes que eu precisei, ele tava disposto a me ajudar com as mãos estendidas, aonde, quando eu não tinha nenhum lugar pra morar, ele me acolheu, me ajudou, fez de tudo por mim, então hoje se eu sou alguém e conhecido como Robert Sanqueiroz, Gilberto, nosso amigo Pelé, tem boa parte dentro desse contexto aqui e não poderia deixar passar em branco essa data tão especial do nosso querido amigo Pelé. Ô Gilberto, um grande abraço pra você, meu irmão, continue sendo essa pessoa maravilhosa e meus parabéns pra você, muitos anos de vida e saiba que você é um cara que mora dentro do meu coração. Forte abraço, Gilberto. E aí Obrigado.